Música Acaba de chegar ao Brasil o espetáculo que irá animar as férias da criançada, o festival musical do Mickey. O ratinho mais querido do mundo e seus amigos vão passar por 10 cidades brasileiras. É o mesmo espetáculo que é realizado na Disney e nos Estados Unidos inteiro. É, os mesmos personagens, as mesmas pessoas, os mesmos equipamentos. A gente viaja aí com aproximadamente 10 containers de carga. Música As crianças devem se divertir muito. Esse é o grande objetivo desse momento especial. Elas têm que pular, elas têm que cantar, elas têm que aplaudir, elas devem. A gente se recebe essa energia da plateia porque realmente o que tem no palco é bacana. A gente tem muita alegria quando vê esses meninos e meninas pulando, batendo palma, cantando. Os personagens, sim, participando, ouvindo a plateia, convidando algumas crianças para ir ao palco. Há uma relação de troca muito bacana. A Felda Entertainment é uma das maiores empresas do mundo que trabalha com entretenimento familiar. Música As músicas são as principais músicas, né, que a garotada está acostumada a ouvir. A maior parte delas são em português, né, e eu faço um grande convite. Venham assistir porque vai ser uma grande temporada, né. Música